Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal do Personal. Hoje estou aqui com ele, Carlos D'Amato. Ele que é atleta e FBB. Bem-vindo, Carlos. Prazer ter você aqui no canal. Fala um pouquinho da sua história pra gente, hein? Eu cumpri desde os meus oito anos. Na minha estreia já ganhei o campeonato estreantes. Foi da FBB Paulista. Em seguida me preparei para a Copa Praia Grande. Que graças a Deus consegui ser campeão também. Em 2014 eu competi pela Copa Litoral, que eu também fui campeão. Esse ano aqui eu fiquei em segundo no Paulista, da FBB, onde eu me classifiquei para o Brasileiro. E eu consegui ficar na terceira colocação. E hoje o treino é pra você que quer aumentar a densidade do peitoral. Faz uma pose pra galera aí. Vamos lá? Vamos lá. Bom, galera. Vamos para o primeiro exercício. Vou fazer o supino inclinado. O D'Amato já está posicionado aqui. Vou fazer quatro séries até a falha. Com 30 a 40 segundos de intervalo. Beleza? Vamos lá. Lembrando que vai dar dois a três segundos de pico isométrico embaixo aqui. Por que dessa pausa embaixo? Para ele ter uma contração máxima do peitoral. Quando ele desce, ele puxa o ar. Quando ele sobe, solta o ar. Sempre mantendo esse pico isométrico pra não perder a contração do músculo. Lembrando que ele está utilizando uma carga que ele consegue suportar. E a musculação é isso. Você fazer resistência contra o peso. Utilizar uma carga que você consiga executar o movimento tanto na concêntrica como na excêntrica. Ele pausa sempre com dois dedos, além da linha do peito, pra não perder esse pico de contração máxima. A questão da pegada, o polegar por baixo, é mais pela questão de ele conseguir concentrar mais a força no peitoral. Vamos fazer agora o cruz fixo inclinado no crossover. Por que é interessante trabalhar com o sistema de polias? Porque a polia, ela mantém sempre em tensão a musculatura. Então sempre a musculatura vai ficar em contração. O Damato vai fazer quatro séries pra mim aqui, até a falha também. Lembrando que ele vai fazer uma concêntrica e as três mais rápidas. Então é sempre uma mais lenta, tanto na concêntrica como na excêntrica. E as três mais rápidas. Então o Damato vai dar sempre 30 a 40 segundos de intervalo entre as séries. Lembrando que quando ele não consegue fazer a série mais lenta, ele acelera um pouco o movimento, mas sempre mantendo a qualidade e amplitude do movimento. Quando ele desce, ele puxa o ar. Quando ele sobe, ele solta o ar pela boca. Perceba que a contração do Damato é a máxima. Vamos fazer agora dois exercícios combinados. O primeiro é o supino reto do Smith. Saindo daqui, o Damato vai fazer o crucifixo reto com o halter. O porquê do B7? O B7 gera uma tensão maior nos músculos e gera um recrutamento maior de unidades motoras. Isso apresenta o estresse tanto tessidual como metabólico e gera uma maior hipertrofia do músculo. Então o Damato vai fazer agora para mim aqui, quatro séries até a falha, com a concentra e calenta. Então ele vai descer com a execução normal e na hora de subir a barra ele vai fazer o movimento mais devagar. Beleza? Vamos lá? Ele desceu, vai encostar a barra no peito. Veja que ele não descansa a barra no peito e vai fazer a subida mais devagar. Quando ele desce, puxa o ar, solta o ar quando sobe. Lembrando que ele está utilizando uma carga que ele consegue suportar o movimento na descida e consegue fazer a concentra mais devagar. Então o Damato saiu do supino reto no Smith, vai fazer agora o crucifixo reto com o halter. Então ele pegou uma carga que consegue fazer uma extensão boa dos cotovelos e consegue dar amplitude no movimento. Ele faz a descida mais lenta. Então ele faz a excêntrica mais lenta. O porquê da excêntrica mais lenta? Porque a excêntrica mais lenta é mais lisiva para o músculo. Então vai gerar mais dano tessidual na musculatura. E isso que é um dos fatores também interessantes para a hipertrofia. Sempre até a falha. O porquê do treinamento até a falha? O treinamento até a falha gera uma maior hipertrofia também. Gera maior estresse metabólico. Então se você quiser utilizar este tipo de treinamento, é interessantíssimo para os indivíduos que já estão avançados na musculação. Vejam que ele faz até a falha mesmo. Ele não para no meio. Ele faz a famosa série roubada. Que é quando você está no final do momento falhando. Nas duas, três últimas. E continua. Um momento um pouco mais curto. Um pouco mais incompleto. Mas mesmo assim isso gera o dano tessidual. Um dos meus grandes ídolos, o Arne Schosnegger, dizia isso. Que essas duas, três últimas é o que faz a diferença. É o que torna quem é campeão de quem não é campeão. Beleza? Vamos lá. Bora? Acabando. Força. Mais? Ae. Vamos fazer agora o supino declinado articulado. O damasso já está posicionado aqui. Lembrando que ele está em off. Por isso que ele está trabalhando com uma carga mais alta. Então vai fazer três séries aqui, até a falha. Essa série é uma série de força. Lembrando que mesmo com uma carga pesada, ele consegue manter uma boa qualidade de movimento. Vai dar um minuto de intervalo entre as séries. Sempre buscando a repetição máxima. Perceba que ele está chegando até a falha, sempre ultrapassando o limite da dor. Por isso que eu estou auxiliando ele no movimento. E é importante que você sempre procure um profissional da área para estar o time auxiliando. Vamos lá, força. Bora. Vamos para o último exercício agora. Vamos fazer o crossover. Então o damasso já vai posicionar para mim aqui. Ele vai fazer a adução de ombro aqui. Sempre até a falha, sempre buscando a falha. Ele vai dar para fazer quatro séries com 30 segundos de intervalo. Ele pode sempre estar posicionado aqui com a perna flexionada à frente. E a perna acendida atrás, sempre a perna de trás reta com o tronco. Então o tronco deve ficar sempre inclinado. Nunca reto. Por quê? Porque quando você trabalha o peitoral, você tem que pensar sempre em adução de ombro. Beleza? Lembrando que o damato é fisiculturista. Então ele tem uma boa suplementação, um bom descanso. Por isso que ele está fazendo um treino mais volumoso. O treino dele tem muitas séries. Se você não descansa bem, não come bem e não é avançado no treinamento, não é indicado esse tipo de treino. Vai sempre buscar a falha. Quando ele falhar aqui, eu vou fazer um alongamento na musculatura do peitoral dele. Então por que desse alongamento na musculatura do peitoral? Porque alonga mais a face do músculo. Então ele vai ter um rompimento de fibra maior na musculatura. Esse rompimento de fibra maior na musculatura vai gerar um pico maior de... Vai gerar uma hipertrofia maior. Beleza? E aí galera, gostaram do treino? Mais informações do treino na descrição do vídeo. Nós vamos deixar também na descrição do vídeo o Facebook e o Instagram do Carlos D'Amato. Para quem quiser entrar em contrato com ele. Siga a gente nas redes sociais, Facebook, Instagram. Se inscreva no nosso canal, dê um like e até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend